E vocês, feito isso, vamos pro vídeo? Vamos falar da nação, olha que bonito que tá esse telão. Hoje teremos o público de volta no Maracanã. Os clubes tentaram, o Grêmio tentou, o STJD autorizou a presença de público. Jogo de ida, pra quem não lembra, 4x0, Flamengo pra cima do Grêmio. 4x0, Flamengo pra cima do Grêmio. E agora, jogo de volta nesta noite no Maracanã. Vamos dar uma olhadinha, Dedê. O Flamengo vai pro time reserva. Que time reserva. Igual como jogou pro Palmeiras. Hoje, quando entrar em campo, às 9h30 da noite, o Flamengo vai encontrar um Maracanã, como há muito tempo não se vê. A última vez que a torcida esteve junto com o time no Rio de Janeiro foi em fevereiro de 2020. Há um ano e sete meses, na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Para entrar no estádio, o torcedor precisa apresentar um comprovante de vacinação e um exame de covid feito com, no máximo, 48 horas de antecedência do início da partida e que conste a testagem negativa para a doença. Vale lembrar que apenas 35% da capacidade será liberada. Como a partida de ida no Rio Grande do Sul aconteceu de portões fechados, o Grêmio tentou até a tarde desta terça derrubar, eliminar a concedida ao Flamengo para contar com a presença do torcedor. O Superior Tribunal de Justiça da Esportiva recebeu a solicitação, mas informou que não há prazo para analisar o pedido. Acho que é insano não ter a volta do público ou as pessoas não entenderem que a volta do público é importante. Claro que sempre com a devida segurança, com os devidos protocolos, com as devidas ações governamentais e o Flamengo cumpre todas elas. Mas se na arquibancada tudo é motivo de festa para os rubro-negros, dentro das quatro linhas, Renato Gaúcho continua com alguns problemas no time titular. Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique estão fora. Isna, que foi expulso na primeira partida, também não joga. A gente tem tido bastante desfalques e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto, é assim que precisa ser um grupo forte. Galera, deixamos esse vídeo completo em nosso segundo canal. É só clicar aí que vocês vão direto para o vídeo. Aproveita e se inscreve para acompanhar conteúdos diários sobre o Flamengo.